Eu sentia muita falta do contato visual. Sempre foi também algo que me incomodou bastante. No palco, o piano fica de lado para a plateia. O pianista fica de lado. O pianista está tocando aqui e a plateia está sempre à direita do pianista. Ao longo do concerto, a gente não tem ideia do que está se passando lá. Os músicos, os instrumentistas, eles têm esse contato visual. O flautista, o violinista, eles estão de frente para o público. Violonista também, cantores. Enfim, tem uma interação com a plateia deles. É tão importante o contato visual. A emoção se passa muito pelos olhos. Quando a gente vê uma pessoa chorando, quando a pessoa está conversando com a gente e ela se emociona e ela começa a ficar com os olhos vermelhos, a gente também acaba se emocionando e também acaba chorando. Como é que eu resolvi isso? Claro que não posso virar o piano de lado ou de frente, porque aí eu ficaria de costas para o público. Mas eu resolvi colocando algumas coisas dentro do meu concerto que me permitem ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de contato com o público. Incluir outros instrumentos, instrumentos de percussão, instrumentos de efeitos, porque eu trabalho com um repertório inspirado na natureza. Então eu pude trazer para o palco esses instrumentos e sim, aí coloco eles de frente, ou na minha lateral, no caso. Quando eu viro para o instrumento, eu estou de frente para o público. Então eu sinto um pouquinho mais aquela proximidade. E a outra maneira é, por exemplo, no final do concerto, ou de bis, dependendo da situação, Eu vou até o início do palco, sento e ensino uma música. Então eu tenho já preparado isso no repertório, uma música onde eu interajo. Então eu ensino uma música, divido a plateia em duas partes, faço um ritmo com uma, alguma coisa de percussão corporal com o outro lado. E lá na frente eu sentada de frente agora, sentada de frente para o meu público. É muito diferente, é muito especial mesmo. E a outra coisa também que a gente acabou desenvolvendo, eu junto com a minha diretora artística, que é a Tatiana, durante o concerto, como é que eu posso me sentir mais próxima? Porque o palco já deixa a gente em um nível mais superior. A solução foi tirar os sapatos. Então eu tiro os sapatos. Quer dizer, eu já entro sem sapato, só que o sapato é engraçado, a gente acabou decidindo deixar os sapatos no palco. Então os meus sapatos ficam do ladinho sempre, com uma representação. Agora a outra coisa que eu descobri, que foi bem impressionante, que eu não esperava quando eu tirei os sapatos, foi que eu me aproximei mais do instrumento. Eu me aproximei mais do piano, porque a mesma coisa, os instrumentistas, principalmente os instrumentos de madeira, que é o violino, o violoncelo, o violão, o músico encosta no corpo o instrumento. Então o violão está encostado no corpo, o violino está encostado no corpo, e a vibração do instrumento é sentida pelo corpo. Com o tirar dos sapatos, eu senti a vibração, tanto pelo meu contato com o pé no palco, mas com o pé no piano também, que a gente fica com o pé no pedal. Se abriu aí um mundo que é completamente novo para mim. Então faz pouco tempo que eu fiz todas essas descobertas, e eu no palco consigo me aproximar mais do meu público, e consigo me aproximar mais do piano. Aplausos 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 Aplausos